Quem não tem dinheiro, conta história Bote palma, aqui comigo é só vitória Não samba não, não samba não Por quê? Você é muito ruim samba no casal, pelo amor de Deus Eu falo no pé Fala no pé, o quê? Você é mudo, você é mudo no pé, casal B Aqui Vê lá Tô no twist, casal Aqui o pessoal pergunta, Paulinho Gogô, qual é o teu estado civil? Ah, é bom, pesado Eu tenho dois, eu tenho dois É, como dois? Em casa sou casado, na rua sou solteiro Eu consigo conciliar isso Mas como? Eu consigo conciliar, com organização, entendeu? Casal, eu preciso te perguntar um negócio Você tem festixe? Tem quem? Festixe Festixe? É, você é pervertido? Acho que não Você é devasso? Fala, olha pra mim quando estiver falando com você, olha pra mim Você não tem aquelas fantasias, não? Ah, fantasia todo mundo tem Eu gosto de empregada Pô, é? É, eu gosto de empregadinha, empregadinha Eu tive uma empregada lá em casa Mas é muito feia Mas feia, casal B Mas feia, feia Ela é tão feia que lá na rua tinha um canibal Canibal que come gente, né? Quando ele viu ela, ele virou vegetariano Aí depois, aí eu mandei ela embora Vou contratar outra empregada Aí eu falei, filha, preencha essa ficha Ela falou, eu sou analfabeta de pai e mãe Eu olhei assim, tava no esquema, né? Coisa e tal, tava formadinha Aí eu falei, deixa eu preencher pra você Qual o teu nome? Ela falou, Claudionese da Silva Moreira Albuquerque Quantos anos? Ela falou, 21 Eu falei, sexo Ela falou, depende quanto o senhor vai me pagar Eu falei, não Não, você não tá entendendo Eu quero saber se você Esquece, esquece Mas eu vou contratar você assim mesmo Vou contratar você assim mesmo Ela falou, quanto você vai me pagar? Eu falei, eu vou te pagar mil real O que você acha? Ela falou, ó Por mil real Eu lavo, passo e cozinho só pro senhor Pera aí, não vai embora, não Não, eu vou falar legal Não, eu vou amenizar, eu vou amenizar Já que tá me chamando a atenção aí Eu vou amenizar, fica tranquilo Me diz uma coisa, tem que me responder É um fato venérico que eu quero saber de você O que que é? Você tem vergonha de ter pinto pequeno? Você tem vergonha? Eu tenho Eu tenho Mas quem disse a você que eu tenho? O pessoal tá todo mundo comentando Vai agora Entra no portão, o pessoal não tem outro assunto Sabe aquele botão que avisa? Tão rindo aí atrás por quê? Tão rindo aí atrás por quê? Até o Ednei Até o Ednei tá rindo Sabe aquele botão que avisa quando o frango tá pronto no forno? Sei, sei O meu é igualzinho, cara Como que é igual? Só que antes de avisar que tá pronto, entendeu? Isso me atrapalhou na infância, Cazalberto Como é que você joga bola com os colegas Fica pelado perto dos colegas no campo? Como é que arruma a namorada? Como é que fica pelado perto da namorada? É chato Deve ser, não sei Eu ficava no botiquinho do Juninho Bambambam Jogando sinuca Eu, Chico Virilha, Celso Bigorna, Virilha contigo Só o pessoal do bem, entendeu? Só o pessoal do bem Aí passava uma menina Eu mexia com ela Mas ela não olhava pra mim, Cazalberto Nunca correspondia Muito ruim de não ser correspondido, né? Um ano depois, Cazalberto Tô eu Jogando sinuca Apesar que eu torcia pra ela não parar Porque vai que ela para Ia fazer o quê? Ia ficar com vergonha, né? Porque já reparou que o cara que tem pinto pequeno Sempre compra um carro grande Que é pra comprar Cazalberto Cazalberto, pensa, pensa O meu? Pensa O meu carro é pequeno Pensa Senhor, Tichu, vai lá Se o cara chegar com uma picape, cabine dupla Igual do Marcelo de Nóbrega, Cazalberto Tá, entende Pode ir sem medo, comadre Pode ir sem medo Agora se o cara chegar de fusquinha Prepara-se entre folha Que a giripoca vai piar, maluco A giripoca vai piar Aí, aí eu tô lá Tô lá jogando sinuca, Cazalberto Pai, daqui a pouco Houve uma voz me chamando Quando eu li, era ela Aí eu fiquei naquele desespero Ela falou E aí, tu vai resolver a parada hoje? Ela me fez um desafio, né? Nossa Eu falei, cara, minha naftalina subiu na hora Minha naftalina subiu, maluco Eu falei, é hoje É hoje que eu vou resolver a parada Eu falei, mas é hoje Nessa hora você tem que impressionar, né? Tem que impressionar Eu falei, olha Eu vou Vou escolher um motel bacana Sostificado pra poder impressionar ela Mas já comecei uma coisa Eu tava de bicicleta Aquela bicicleta que tem aquela roda no meio do quadro aqui Sei, sei Quando a gente é criança Que a gente viu o pé naquele buraco aqui Pra poder pedalar de ladinho assim, né? É, é, é Se cair pra lá, beleza Você cai em pé agora Você cai pra cá, quebra as duas Perdendo, ó Eu já que tava de bicicleta Eu falei, eu vou impressionar na escolha do motel Aí peguei ela Sentou, já era as nove horas da noite Aí eu fui escolhendo o motel, né? De bicicleta? De bicicleta Peguei a Via Dutra pra escolher o motel, cara E minha bicicleta tinha aqueles dínamo Que encostam no pneu pra poder acender o foral E pra tirar onda Eu colocava aquelas tampas de prástico de manteiga Presa com o pregador nos raios da bicicleta Pra fazer barulho de motocicleta Aí fui escolhendo o motel Eu falei, opa Esse aí tá muito barato Não, esse aí tá barato demais Esse é muito vagabundo Ela merece coisa melhor Vou investir Vou investir tudo que eu tenho Opa, esse aí tá bom, olha lá 11h50, esse aí tá bom 11h50? Aí eu pensei assim Eu entrei, eu falei Chega na hora Eu vou apagar as luzes todinha Que de repente no escuro Ela não percebe minha deficiência Entendeu? Uma técnica, né? Eu entrei, deixei ela lá no quarto Fui tomar banho Quando eu saí do bosque do banheiro Eu saí com definimento Pra resolver a parada Tudo escuro, Casal B Cheguei lá Falei, vou chegar pra resolver a parada Aí cheguei, olhei Pô, o que que é isso? Aí não, aí não, aí não, aí não Aí, aí, aí Como é que a gente consegue? Cheguei lá, tava pelada na cama Vendo aqueles filmes de sacanagem Passa no cine pra ver Falei, pô, é louco Mas desliga aí, desliga aí Desliga aí Dá essa moral e valeu Que covadinho O cara que tem pinto pequeno que nem nós O cara que tem pinto pequeno que nem nós Ele transa assim, né? É rapidinho, né? Meu irmão Quando eu olhei Tava um negão remando, Casal B Casal B Deixa eu saltar fora Quem não tem dinheiro Põe, 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 põe Bate palma Aqui comigo É só vinhada